Música 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 Tem gente que trabalha agora que sabe a carinha Que faz o coração abrir pro mundo E amei o teu universo Lutando pra dia de sol mais quente Sou raiando paz, pau e amor Lutando pra dia de sol mais quente Sou raiando paz, pau e amor Lali-pô 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 Lali-pô